Oi gente, eu sou a Camila Xartori. Eu queria falar com vocês sobre a importância de se dar atenção ao colaborador que atua home office. Hoje é muito comum diversos profissionais trabalharem em casa. E aí eu te pergunto, você sabe como é esse posto de trabalho? Ele trabalha numa mesa, ele trabalha deitado na cama, ele trabalha sentado no sofá? Por quê? Se ele adoecer, ainda assim pode haver o nexo causal mesmo atuando em casa. Por isso, eu aconselho que a empresa deve realizar a análise ergonômica daquele posto em casa, se possível fornecer todo o equipamento, todo o mobiliário adequado para isso e se ela não fornecer, que oriente esse trabalhador adquirir esse mobiliário adequado. Muitas vezes ele trabalha numa cadeira de plástico, ele trabalha numa mesinha que é do filho ou ele trabalha sentado no sofá com o notebook acompanhado nas pernas. Por isso, esteja atento a isso. ele deve receber o material adequado, ele deve receber a orientação adequada, o ajuste ergonômico, o ajuste postural, aquela condição do posto de trabalho. Então, lembre-se, ele também é importante nesse processo, mesmo que ele não esteja dentro daquele ponto físico da empresa. Muito obrigada, até a próxima. Acompanhe a Posturar no Instagram e no Facebook. Até mais! Acompanhe a Posturar no Instagram e no Facebook.